Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! Novena a Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, para implorar graças nos casos mais desesperados, em especial a graça que vos peço nesta novena. Ó Santa Catarina de Sena, minha protetora e mestra, vós que assistis do céu aos vossos devotos, quando rezam o Rosário de Maria, assisti-me neste momento, e dignai-vos rezar comigo a novena, a Rainha do Rosário, que estabeleceu o trono de suas graças no Vale de Pompeia, a fim de que, por vossa intercessão, eu obtenha a graça desejada. Amém! Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém! Ó Virgem Imaculada e Rainha do Santo Rosário, vós, nestes tempos de fé morta e impiedade triunfante, quiseste assentar vosso trono de Rainha e Mãe na antiga terra de Pompeia, morada dos mortos pagãos. E daquele lugar onde eram adorados os ídolos e os demônios, hoje, vós, como Mãe da Divina Graça, derramais por toda a parte os tesouros das misericórdias celestes. Ah! Daquele trono onde reinais piedosa, volvei, ó Maria, também para mim, vossos olhos benignos, e tem de piedade de mim, que tanto necessito de vosso socorro. Mostrai-vos também para comigo, como a tantos outros vos tem desmostrado, verdadeira Mãe de Misericórdia. Mãe de Misericórdia, mostra-te que sois Mãe, pois que eu, de todo o coração, vos saúdo e invoco, minha soberana Rainha do Santíssimo Rosário. Amém! Salve, Rainha! Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve! A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Prostrado aos pés de vosso trono, ó grande e gloriosa Senhora, minha alma vos venera entre gemidos e aflições, que excessivamente a oprimem. Nestas angústias e agitações em que me acho, levanto confiadamente os olhos a vós, que vos dignastes acolher para a vossa morada os campos pobres e abandonados camponeses. E ali, em frente à cidade e do anfiteatro dos prazeres gentílicos, onde reinam o silêncio e as ruínas, vós, como Rainha das Vitórias, levantastes vós poderosa, chamando de todas as partes da Itália e do mundo católico, vossos filhos piedosos, para edificar-vos um templo. Ah, tende piedade, enfim, piedade desta minha alma que jaz abatida na miséria. Tende compaixão de mim, ó Senhora, tende compaixão de mim que estou repleto de miséria e de humilhações. Vós, que sois o extermínio dos demônios, defendei-me desses inimigos que me cercam. Vós, que sois o auxílio dos cristãos, tirai-me dessas tribulações em que miseravelmente estou imerso. Vós, que sois a nossa vida, triunfai da morte que ameaça minha alma nestes perigos a que está exposta. restituí-me a paz, a tranquilidade, o amor e a saúde. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança nossa salve. A vós, Bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após, advogada nossa, esses nossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Ah, o ter ouvido que tantas pessoas têm sido beneficiadas por vós, só porque recorreram a vós com fé, infunde-me um novo alento e coragem de invocar-vos em meu auxílio. Prometestes outrora a São Domingos, que quem quisesse graças as obteria com o vosso rosário, e eu, com o vosso rosário na mão, vos chamo, ó Mãe, ao cumprimento das vossas maternais promessas. Prometestes outrora a São Domingos, que quem quisesse graças as obteria com o vosso rosário, e eu, com o vosso rosário na mão, vos chamo, ó Mãe, ao cumprimento das vossas maternais promessas. E vós mesma, em nossos dias, fazei contínuos prodígios para chamar vossos filhos e edificar-vos um templo em Pompeia. Portanto, quereis enxugar nossas lágrimas, quereis mitigar nossas aflições. E eu, com o coração nos lábios, com viva fé, vos chamo e vos invoco, minha Mãe, Mãe querida, Mãe bela, minha Mãe dulcíssima, ajudai-me. Mãe e Rainha do Santo Rosário de Pompeia, não tardeis mais em estenderme vossa poderosa mão para me salvar, porque o tardar, como vedes, levar-me-ia à ruína. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. E a quem hei de recorrer eu, se não a vós, que sois o alívio dos infelizes, o conforto dos abandonados, a consolação dos aflitos? Ó, eu vou-lo confesso, minha alma é miserável, está sobrecarregada de culpas enormes, merece arder no inferno, é indigna de receber graças. Mas não sois vós a esperança de quem desespera, a grande medianeira entre o homem e Deus, a nossa poderosa advogada junto ao trono do Altíssimo, o refúgio dos pecadores? Ah, basta que digais uma só palavra em meu favor ao vosso filho, e ele vos ouvirá. Pedile, portanto, a mãe, esta graça de que tanto necessito. Faça agora o seu pedido a Deus por intercessão da Virgem Maria. Ó, vós me podeis obter, vós que sois minha única esperança, minha única consolação, minha doçura, toda a minha vida, assim espero. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança, a nossa salve. A vós, Bradão, os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, Ó, Clemente, Ó, Piedosa, Ó, Doce, Sempre Virgem Maria, Ó, Virgem e Rainha do Santo Rosário, vós que sois a filha do Pai Celeste, a Mãe do Divino Filho, a Esposa do Espírito Septiforme, vós que podeis tudo junto à Santíssima Trindade, deveis alcançar-me esta graça e me é tão necessária, contanto que não seja obstáculo à minha salvação eterna. Neste momento, repita a graça desejada. Peço-lhe pela vossa imaculada conceição, pela vossa divina maternidade, pelos vossos gozos, pelas vossas dores, pelos vossos triunfos, peço-lhe pelo coração de vosso amoroso Jesus, pelos nove meses que o trouxestes no vosso seio, pelas amarguras da sua vida, pela sua acerva paixão, pela sua morte na cruz, pelo seu Santíssimo nome, pelo seu preciosíssimo sangue. peço-lhe pela sua amargura, peço-lhe pelo vosso dolcíssimo coração, em vosso nome, ó Maria, que sois estrela do mar, Senhora poderosa, mar das dores, e mãe de toda a graça, em vós confio, de vós tudo espero, e vós me haveis de salvar. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve, a vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, e após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Permitir que vos louve, ó Virgem Sagrada, dai-me força contra os vossos inimigos, rogai por nós, Rainha do Sacratíssimo Rosário, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, cujo Filho Unigênito nos comprou com a sua vida, morte e ressurreição, os prêmios da salvação eterna, concedem-nos, volopedimos, e recordando estes mistérios do Sacratíssimo Rosário da bem-aventurada Virgem Maria, imitemos o que eles contêm e alcancemos o que prometem, pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Oração a São Domingos e a Santa Catarina de Sena para obter graças de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Ó Santo Sacerdote de Deus, glorioso Patriarca São Domingos, vós que fostes o amigo, o filho predileto, o confidente da Rainha Celeste, e que operastes tantos prodígios em virtude do Santo Rosário, e vós, Santa Catarina de Sena, filha principal da Ordem do Rosário e poderosa medianeira junto ao trono de Maria e junto ao coração de Jesus, com quem trocastes vosso coração. Vós, meus amados santos, olhai para as minhas necessidades e tem de compaixão do estado em que me acho. Vós, quando na terra, tiveste o coração aberto a todas as misérias alheias e a mão poderosa para aliviá-las, agora no céu não diminuiu a vossa caridade nem o vosso poder. Pedir, ó, pedir por mim a Mãe do Rosário e a seu Filho Divino, pois que tenho grande confiança de que, por vosso meio, hei de conseguir a graça que tanto desejo. Amém! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém! Rezemos em honra de São Vicente Ferre para obter o dom da pureza. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém! Rezemos em honra de Santo Tomás de Aquino para obter o dom da pureza. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém! E continuamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! E lembre-se de ainda hoje, rezar o Santo Rosário. Se preferir rezá-lo em latim, pode rezar conosco aqui no canal. O link está na descrição deste vídeo. Gostou dessa novena? Não esqueça de deixar o seu like. E se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora. É de graça e ajuda muito o canal a crescer. Não esqueça também de clicar no sininho para receber todas as nossas atualizações. Comente e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam rezar. Obrigado por rezar conosco. Salve Maria! Legenda por Sônia Ruberti